No próximo dia 23, teremos uma sexta-feira rubro-negra. Um dia para o torcedor do Atlético exibir com ainda mais orgulho o vermelho e preto. Há 15 anos, o furacão conquistava o país. O time todo o Paraná pode gritar, acabou! Acabou! O furacão é campeão brasileiro de 2001! Uma campanha quase que irrepreensível. Em 31 jogos, o furacão conquistou 19 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. O título começou a se desenhar depois da derrota em casa para o Fluminense. Um jogo que selou a despedida de Mário Sérgio do comando do time. O técnico foi responsável pela base da equipe campeã. Mas foi com um geninho que ela deslanchou de vez. Um reencontro com vitórias seguidas, não apenas uma vitória esporádica. Entre tantos talentos, o time tinha uma defesa sólida com Nem, Rogério Correia e Gustavo. Um meio de campo que unia a força de Cossito e a criatividade de Cleberson e Adriano. Que quando não podia jogar, cedia lugar ao habilidoso Souza. E o que dizer da dupla de ataque? Cleber e Alex Mineiro. 17 gols cada um, artilheiros do campeonato. Cleber, sou um atético inteiro, a bola! Vitórias esmagadoras, como os 6x3 no Bahia. Vitórias suadas, como os 3x2 no América Mineiro. Na primeira fase, com o geninho, o time perdeu apenas duas vezes. Terminou em segundo lugar na classificação geral. E levou a vantagem de decidir os primeiros jogos mata-mata em casa. Uma vantagem que faria toda a diferença. Quartas de final do Brasileirão, jogo único. O primeiro adversário, o São Paulo, de Kaká, Leonardo e Rogério Senni. Um confronto de proporções gigantescas. Uma tarefa para o melhor ataque do campeonato. Cleber e Alex Mineiro garantiram a vitória por 2x1. Cleber, número um! Nas semifinais, o Atlético se reencontraria com o Fluminense na Arena da Baixada. Só que dessa vez, a história teria um desfecho diferente. Apesar dos gols de Magno Alves, o Atlético empatou e virou a partida. Sofreu o empate de novo. E levou a vaga com dois gols de Alex Mineiro. Começa a festa da final do futebol brasileiro. O adversário da decisão era o surpreendente São Caetano, dono da melhor campanha, que assim como o furacão, foi deixando favoritos pelo caminho. No primeiro jogo na Arena da Baixada, a torcida viu um Atlético arrasador. E Lã entrou no lugar de Cleber, que estava suspenso, e foi logo marcando. O azulão reagiu e virou com o Mancini e Marcos Paulo. Mas o Atlético tinha um atacante iluminado. Alex Mineiro provou porque foi o cara do time nos jogos finais. Marcou três vezes. O furacão venceu por 4x2. E levou uma grande vantagem para a decisão no ADC paulista. Domingo, vamos com mais tranquilidade para ver se a gente pode fazer mais gols. No segundo jogo da final, o torcedor atleticano passou momentos de nervosismo com a pressão do São Caetano. Mas quem tinha Alex Mineiro, vivia a todo momento a sensação de gol. Ele pegou o rebote do goleiro e marcou mais um gol decisivo. O título inédito estava garantido. É do furacão! Torcedor do Atlético Paraná, esse você em Curitiba e todo o Paraná pode gritar. Acabou! Acabou! O furacão é campeão brasileiro de 2001. 15 anos da maior alegria do torcedor atleticano. Aplausos